E o C3G é os praianos, hein? Se prepara para mais um grande rodeio. São José já está um agito, né? A programação começa neste sábado, dia 27. Mas os competidores das provas campeiras já começam os treinos por lá, né? A Tainá Cloque esteve pertinho e vai trazer mais detalhes agora. Gabriele, Isabela e Nicole. As três foram destaque na edição do ano passado na prova dos três tambores. Tem que dar a volta em cada tambor, primeiro, segundo e terceiro, com uma mira boa onde a gente consegue manter mais velocidade e a gente não pode ter a pena de derrubar o tambor. Não é desclassificado, porém acrescenta cinco segundos de penalidade. Então quem faz o menor tempo vence. A gente está trazendo esporte para cá para cada vez crescer mais porque é um campeonato de longe, né? Não tem muito aqui. Eu consegui o primeiro lugar da prenda. Foi algo muito marcante, algo que me deixou muito de alegria e me deu mais motivação para continuar esse mundo do cavalo e é algo muito, muito importante. É muito emocionante, assim, é incrível. Eu não me vejo sem os cavalos, então para mim é incrível, assim. Super bem elaborado, bem top. Eu adoro fazer, né? E por aqui o amor pelos cavalos e pelo rodeio começa cedo. Isabela tem apenas 12 anos, Gabriele 15 e Nicole 21. Sempre fui inserida nesse mundo dos cavalos, né? E a partir dos meus 12, 13 anos eu comecei a conviver mais ainda. E foi a partir de 2022 que eu comecei a praticar, né? Surgeu essa vontade, surgeu esse interesse. E eu comecei a praticar e desde lá nunca mais parei. Sempre que posso estou ali praticando e treinando. Eu fiz primeiro um passeio e me apaixonei pelos cavalos. Comecei indo cada vez mais, mais. Meu treinador foi me incentivando. E eu amei. E entrei para o esporte. E hoje venho competindo aí. E não é só subir no cavalo. Além da técnica e dos treinos, é preciso ter uma conexão única com o animal. A sensação de estar ali em cima do cavalo e tu confiar nele, ele confiar em ti, é uma sensação de outro mundo. É muito, muito bom. Muito, muito bom. A vaidade também está presente no rodeio. As competidoras capricham nos acessórios com brilhos e detalhes muito bem pensados. No meu cavalo eu sempre gosto de deixar ele bem enfeitado, bem brilhoso, personalizado. Outro fator importante das competições é a narração. Todas as informações precisam ter ritmo e ser compreendidas pelo público. Por isso, questiona o narrador Luiz Antônio qual seria o segredo para manter a velocidade na fala com uma dicção impecável. Assimilar a dicção com a maneira rápida de trabalhar, né? Tendo em vista a quantidade de provas e regularização de horários e coisaradas, a gente tenta da melhor forma possível conseguir fazer que o laçador venha, saia no brete com rapidez, com velocidade, para a gente conseguir colocar o máximo de inscrição possível. Por enquanto, estão acontecendo apenas treinos para as mais de 20 modalidades. Mas para os amantes dessa cultura, a festa já começou. E a prova disso são os peões animados e os cavalos sempre muito elegantes. Estamos com expectativa excelente, com ótimas premiações, daremos esse ano aqui na cancha. Uma previsão de 200 duplas que concorrerão ao carro, que é a premiação principal. Nós vamos ter um parquinho montado aqui dentro, temos a gastronomia típica da região, né? Teremos na cancha laço, geneteada, prova de rédea, prova do couro, prova de cadeira, prova de tambor. Muito bem legal assim para o povo interagir com a gente. Cada ano que passa, a gente sempre tem uma expectativa maior em cada rodeio, né? Os praianos sempre têm surpreendido, tanto o público que vem laçar, quanto o pessoal que vem só para assistir, o pessoal que vem para a parte artística. Com toda certeza vai ser um mega evento esse ano. O Rodeio Nacional do CTG Os Praianos acontece do dia 27 de abril a 5 de maio na cidade de São José e conta com mais de 40 atrações para toda a família. Os shows mais aguardados são da cantora Ana Castela, Israel e Rodolfo e Gaúcho da Fronteira. O convite está feito no maior estilo campeiro. Estamos em São José da Terra Firme para te fazer um convite muito mais que especial. De 27 de abril a 5 do mês de maio ao Rodeio Internacional dos Praianos e você é o nosso convidado. Venha você e sua família fazer parte dessa baita festa. Comida típica, festa, show nacional e você não pode ficar de fora. Os praianos te esperam, tche! Ei, maravilha, hein? Bastante tradição, comida boa, gente feliz, família reunida, boas conversas e motivos não faltarão para a gente dar risada juntas. Inclusive, vamos dar muita risada juntos também por conta do estúdio ND que está lá, né? Uma inovação do CTG esse ano em parceria com o Grupo ND. Vou aparecer por lá, o Cacau vai aparecer por lá, o Paulo Alceu, o Mancha, os colegas. Nós todos vamos estar por lá para prestigiar a tradição gauchês que vai ser muito legal, né? Para a gente poder também bater papo, tirar foto, comer comida boa juntos lá e, acima de tudo, valorizarmos a tradição. Então, vai ser legal, um ponto de encontra, um point que nós estamos colocando dentro do CTG dos Praianos. A gente já mostrou aqui em outras oportunidades, mas o cantinho está mais que decorado agora e está com a cara, né, do mundo tradicionalista. Muito legal. A gente vai se ver por lá com certeza.